Os depositores da presidente Dilma Rousseff asseguram que estão na frente, não muito, apenas quatro votos. O deputado Darcísio Perondi é um dos coordenadores da bancada pró-impeachment. Ele conta como se chegou a esse placar. Nós pedimos para 40 deputados, 1 a 3 por estado, que durante três dias eles fizessem um levantamento verdadeiro, por baixo. Se o Fábio tivesse alguma dúvida, o Fábio não entra na lista. Ou eu não entro na lista. E hoje foi tabulado, ontem de noite, hoje nós abrimos para o grupo, chegamos a 346 votos favoráveis. Ou seja, está no limite. Não, já passamos quatro. Do outro lado, os governistas também dizem que estão animados. Eu estou muito otimista, porque a voz das ruas está se manifestando, apoiando o processo democrático, a manutenção da presidenta Dilma. E a gente vê que isso vem influenciando fortemente aqui dentro do Congresso Nacional. Enquanto só estava um lado fazendo manifestação, logicamente isso impactou o Congresso. Agora existem dois lados fazendo manifestação, portanto a coisa está mais equilibrada. A oposição também cuida com muito zelo de cada...